Olá gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir mais um vídeo de hoje de gaveteiro no Magazine Luiza. Eu espero que goste, se gostar já deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Começando pessoal por esse gaveteiro de 3 gavetas e rodízios Pietra Móveis Leão da Expresso Móveis estava custando R$ 263,67 e agora está custando R$ 159,90 no Pix tem 10% em desconto. E agora pessoal vamos para os próximos produtos. R$ 159,90 R$ 159,90 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. E antes de irmos para o próximo produto, já deixa o seu like e assim eu entendo que você gosta de estar sempre acompanhando este tipo de vídeo e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Tchau, tchau. Música 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 E aí 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 E se gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de vídeo, inscreva-se no meu canal que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços e muitas variedades. Deixe o seu like, muito obrigada e vamos para o próximo produto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto E é isso pessoal, espero que tenha gostado, se gostou deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada pela sua ajuda e até mais!